Oi, boa tarde, tudo bem meninas? Eu me chamo Sandra aqui do canal Sandra Arteira. Olha, hoje não é passo a passo, eu vim mostrar pra vocês as fraldinhas que eu fiz e que estou fazendo em mais, né? Essas fraldinhas eu aprendi aqui no YouTube com uma moça. Ela faz essas florzinhas, só que as florzinhas que ela usa é de... acho que gripe, gripe, coisa assim. E eu resolvi fazer as minhas de crochê. Então, eu vou colocar na descrição do vídeo o link do canal da menina que ensina. Eu amei, mudei só o bico, né? Algum bico é diferente do dela. E também as florzinhas, né? Como eu sou viciada no crochê, eu fiz. Essa linha que eu utilizei pra fazer o bico, as florzinhas foram linha Anne. Eu gosto de trabalhar com a Anne. Essa fralda não é dupla, tá? Elas são a fralda da creme. Eu não coloquei dupla, ela é um lado só. Mas, meninas, olha, eu estou encantada nessa fraldinha. Eu achei que ela ficou muito, muito linda. E é uma coisa que elas... são umas coisas viciantes fazer elas, tá? Vou puxar essa aqui e vou mostrar pra vocês. Olha, na cor lilás, que linda que fica. Olha isso, o biquinho. Tem os biquinhos que eu fiz, né? Que é o que eu... acho que tem alguns aqui, que já tem no canal. Olha só, que lindo que é. Aqui é a linha mescla, né? Eu usei tudo mescla. Eu sou, assim, muito apaixonada pela linha mescla. Olha essa daqui. Que é rosa com... tipo um vinho. Mas eu achei linda, 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 linda. Olha. Fiz esse biquinho. Olha. E eu achei linda, meninas, linda de verdade. Achei, assim, uma ideia muito boa. E eu colei, tá? As minhas não fiz costurado. Tudo eu passei cola... Quente. Não. É, cola de silicone, cola quente e cola fria. Que eu tenho também a cola fria. Olha isso aqui, que linda que fica, olha. O lilás, eu amo lilás. Só o biquinho aqui é diferente. Vocês estão vendo. Eu achei um espetáculo, tá? Essas fraldinhas, eu vou vender elas. Estou vendendo por 15 reais cada fraldinha. Tá? É fralda cremer. Creme luxo. Olha, meninas. Amarelinha. Olha esse biquinho aqui. É carreira única. Eu gosto de biquinho assim, que seja bem rapidinho. Bem, bem facilzinho de fazer, né? Vocês sabem que eu amo crochê. Então, olha essa de menina. Ela também ensina esses balãozinhos. Ela ensina bem direitinho, bem explicadinho. Olha, eu amei fazer essas aqui, né? Então, pra menina ficou linda. Você pode também tá utilizando restinho de linha pra tá fazendo esses balãozinhos. Olha, aqui é linha Anne e linha Cléa 5. Olha, olha essa daqui, ó. Fiz o balãozinho verde, azul e amarelinho. Aí, você pode, por exemplo, fazer o bico. Você escolhe. Ou você faz azul, ou amarelo, ou verde. Fiz o bico. Carreira única. Esse bico é lindo, 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 lindo. Se eu tiver um tempinho, eu vou estar gravando aqui pra mostrar pra vocês. Meninas, eu amei fazer essas fraldinhas. Olha, não é dupla, tá? Como é tecido cremer, todo mundo sabe que a marca creme é maravilhosa, não é verdade? Então, eu vim mostrar pra vocês o que eu estou fazendo. Agora, eu vou colocar todas aqui e volto, tá? Olha, meninas, já deixei elas arrumadinhas aqui pra você estar vendo, né? Fiz aqui a amarela, lilás, azul, né? Que a de menina eu só fiz duas, vou fazer mais. Porque as meninas sempre falam, você faz mais pra menina. Mas não. Faço pros dois, tá? A lilás, linda, linda, linda. Então, olha isso. Meninas, eu vim mostrar pra vocês isso que eu estou fazendo. Vou deixar no link, aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link da moça que ensina a fazer as florzinhas e também os balãozinhos. Só que lembrando, as florzinhas que a menina ensinou são flores de, acho que é gripinha, aquelas florzinhas que compra pronta, né? Ela fez com esses, mas ela utilizou aqui pra fazer o cabinho, foi linha de crochê. Só as florzinhas que mudou. Então, eu quis fazer de crochê porque eu tenho bastante restinho de linha. É um modo de tá economizando e, como eu posso dizer, tá utilizando os restinhos de linha, né? Eu amei fazer, vou fazer também fralda grande e a pequena. Mas eu achei que ficou linda e espetacular. Eu amo essas coisas, né? Então, meninas, fiquem todas com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!